Nunca imaginei que você Uma dó de prazer Uma transatência Tudo que você me falou Estou no meu coração Meu coração cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou correndo Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão De novo então Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor O que é mais então? Paixão por paixão Sonho por sonho Carinho por amor O que é mais então? Paixão por paixão Todo mundo junta então? Um, um, um Beijo por beijo Oh, um, 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 um Amém.